Olá, eu sou Marcelo Ambrósio e esse é mais um Direto de Maricá. A gente começa o programa falando de BTU. Você que tentou pagar a cota única já com desconto de 15%, não precisa se preocupar. Os carnês estão sendo enviados até o dia 16 de janeiro pelos correios. Se não chegar na sua casa até o dia 20 de janeiro, a partir dessa data você poderá retirar a segunda via no passo municipal, no posto do terminal de Itaipuassu, ou ainda imprimir a própria guia através da nossa página na internet. A cota única com desconto de 15% vai até 31 de janeiro. É importante lembrar que o IPTU em Maricá há oito anos não é aumentado. A Prefeitura apenas corrige o valor pela inflação. Nesse período, o imposto ajudou a cidade a passar de 60 para 500 quilômetros de vias asfaltadas e ampliou de 3 mil para 25 mil o número de pontos de iluminação pública. O outro assunto de hoje é a nova ponte da Avenida 1 Itaipuassu. O prefeito Fabiano Horta deu ordem para a construção imediata da nova estrutura, que terá um vão livre de 27 metros. A obra é um investimento de 1 milhão e 800 mil reais, terá fundações de 20 metros de profundidade e será feita para suportar todo tipo de tráfego, podendo também ter futuramente o vão elevado em até 3 metros. A construção vai demorar 5 meses e, enquanto isso, a Prefeitura, para reduzir os transtornos, vai construir um estacionamento e uma passarela apenas para pedestres, no local onde fica a estrutura antiga, que será demolida. O seu acesso à praia, sim, estará garantido. Mais informações pelo nosso site, que você vê aqui na tela, ou pelas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você. Até a próxima! Maricá, mais perto de você.